Bom, estão todos me ouvindo bem e vendo a apresentação, correto? Eu, pelo menos, estou ouvindo bem e vendo a apresentação. Perfeito. Ótimo. Muito bem. Bem, esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com várias pessoas, então, obviamente, não fiz isso sozinho, tem participação importante e dos protagonistas, na verdade, do trabalho, o José Ferreira, estudante de doutorado lá em Recife, o Raim Menezes, também meu estudante, mas ele está fazendo uma cototela na Universidade de Antuérpia, com o professor Melorado Milosevic. Nesse momento, ele está aqui em Recife, vai estar começando a escrever, está terminando de escrever a tese já, vai defender em novembro. E o professor Nato Cabral, colaborador de longa data, colega e amigo lá do Departamento de Física de Recife. Bom, o Wilson tinha pedido para eu colocar as transparências todas em inglês, essa aqui ficou em português, viu, Wilson? Na verdade, eu não ia nem colocar essa transparência aqui de resumo, mas vamos lá, né? Eu vou tentar dividir a apresentação da seguinte forma, eu vou primeiro falar um pouco sobre vórtices, algumas propriedades de vórtices, que a boa parte de vocês conhecem, mas nem todos talvez conheçam, também o que são esquímios magnéticos, e aí eu vou entrar no problema principal, né, que a gente tem tentado entender, né, e brincar um pouco com isso, que é como vórtices e esquímios interagem em heteroestruturas formadas por um filme supercondutor e uma camada magnética quiral em cima do supercondutor. Quando esse sistema está junto, o que é que acontece? Que física interessante pode aparecer? E a gente vai tentar explorar dois problemas bem específicos, né? O primeiro problema é o de um par esquímio-vórtice. Como é que ele se forma e qual é a dinâmica dele, né? Se você aplicar uma corrente, o que acontece com essa excitação híbrida, né? E o segundo problema é um problema bem mais... Desculpa, passei aqui sem querer. É um problema bem mais complexo de respeito ao que acontece se você tem muitos vórtices no seu filme supercondutor e muitos esquímios no seu filme magnético, que é o que frequentemente vai acontecer no experimento. Porque quando você aplica campo magnético, fatalmente vai aparecer um monte de vórtices ali e você não tem muito controle de isolar esses vórtices. Eles vão estar todos lá. Da mesma forma, os esquímios também, como a gente vai ver, eles formam um cristal, né? Então, os esquímios, como interagem entre si, eles formam uma espécie de matéria que pode derreter, que pode cristalizar, assim como vórtices também. E a pergunta que a gente vai se fazer é o que acontece com essa matéria de excitações topológicas quando as duas estão acopladas, quando elas estão muito próximas uma da outra. Muito bem. Então, o que é um vórtice supercondutor? O vórtice, você tem um desenho esquemático do que seria um vórtice, esse é um redemoinho de pares de Cooper. O par de Cooper é a unidade de transporte de um supercondutor. Os elétrons, eles formam esse par e conseguem viajar no supercondutor sem dissipar energia. E o que a gente chama de supercorrente, que é a corrente desses pares de Cooper, elas podem ser citadas de forma formal um redemoinho, e esse redemoinho vai ser quantizado. Ele tem um quântum de fluxo, e o quântum de fluxo é a constante de Planck dividido pela carga do par, que é duas vezes zero. Então, essa regra de quantização aqui da circulação da fase do parâmetro de ordem, da fase da macrofunção de onda que descreve o seu mar de pares de Cooper, essa quantização aí é que dá a estabilidade do vórtice. Então, o vórtice, uma vez que ele está lá no supercondutor, ele só sai se você expulsar ele através da superfície do supercondutor. Ele não aparece espontaneamente dentro do supercondutor, a não ser que você tenha uma superfície envolvida ou um antivórtice envolvido, que aí você pode ter criação e aniquilação. Mas o vórtice isoladamente no supercondutor não tem como você removê-lo, a não ser dessas formas que eu já mencionei. O esquímio, ele é semelhante. Aliás, tem alguns aspectos semelhantes e outros bem diferentes. Enquanto que o vórtice seria uma espécie de defeito na fase de uma macrofunção de onda, o esquímio, ele é uma espécie de defeito topológico no mar de spins. E aí tem a primeira grande diferença é que os spins, eles têm simetria discreta. Aliás, a magnetização aí, que o seu filme magnético tem simetria discreta porque os spins são os spins atômicos ali. já a função de onda lá do supercondutor é realmente um campo contínuo. Então, essa é uma diferença importante que eu vou comentar já já. Mas aqui, a gente pode escrever uma espécie de carga de esquímio supondo, assumindo, que a magnetização do filme pode ser aproximada por um campo contínuo. Então, isso aqui é uma aproximação contínua para você calcular a carga. E essa circulação esquisita aqui, para um esquímio ela é mais um ou menos um. Então, essa é a carga topológica do esquímio. E o esquímio também é protegido topologicamente. Mas eu vou fazer um comentário sobre isso mais na frente. Muito bem. Então, o legal deles serem protegidos topologicamente é que você pode deslocar eles para frente, para trás, para onde você quiser. Eles mantêm mais ou menos o formato. Eles mantêm, a corte vai manter o quântum de fluxo sempre e o esquímio vai manter a carga dele. Eles podem mudar ligeiramente o formato deles, mas essa circulação aí ela é protegida. E isso significa que você pode propagar informação. No caso de esquímio, isso tem uma aplicação muito próxima do nosso dia a dia, que é a memória magnética, por exemplo. Então, você tem, se você puder desenvolver um dispositivo de memória magnética baseada em esquímios, você pode ter uma altíssima densidade de informação ali porque os esquímios são muito pequenos, de nanômetros. E você pode transportar essa informação, você pode levar para lá e para cá e fazer o que você quiser com essa informação. Então, tem toda uma questão também de engenharia envolvida em como você manipular os esquímios. Muito bem, os vórtices são bem antigos, o conhecimento sobre os vórtices é bem antigo, já tem 70 anos mais ou menos, e o Abrikoso descobriu essa solução das equações de Guinness-Blandau em que o fluxo magnético do supercondutor entra na forma de vórtices quantizados de fluxo magnético. A primeira visualização da rede de vórtices foi vista na década de 60. Essa aqui é uma liga de chumbo e índio. Aqui a escala 1 micro, então a separação entre os vórtices é da ordem de meio micro mais ou menos, que é um campo bem baixinho, o campo magnético provavelmente da ordem de militesla, talvez menor que militesla. Isso é um experimento de decoração magnética em que o vórtice, o fluxo magnético sai da amostra e a poeirinha magnética que vai ser depositada é atraída pelo vórtice. Então, essa técnica de imagem está avaliando a propriedade do vórtice relacionada a como o fluxo e as correntes se espalham. É algo que eu esqueci de mencionar aqui. A corrente se espalha em um comprimento característico normalmente bem maior do que o comprimento característico da densidade de pades de Cooper. deixa eu colocar aqui um apontador para ficar mais fácil de visualizar. Então, o parâmetro de ordem ele decai aqui a zero num comprimento que a gente chama da ordem do comprimento de coerência enquanto que os campos e correntes eles têm um comprimento característico bem maior que é o comprimento de penetração de lombro. Então, essa primeira imagem dos anos 60 o tamanho desses pontinhos magnéticos estão mais ou menos relacionados com o comprimento de penetração de lombro. Já essas imagens mais modernas aqui no final dos anos 80 com microscopia de transmissão isso aqui é um selenito de nióbio pode ver que aqui a escala já é bem menor aqui tem um micron isso aqui é 600 nanômetros por esse quadrado aqui é 600 nanômetros então tem um número muito maior de vórtices e esses pontinhos pretos que nós estamos vendo aqui é o núcleo do vórtice já que essa técnica aqui de microscopia de transmissão está olhando para a densidade de pares de Cooper enquanto que essa outra aqui está olhando para a distribuição de campo magnético então é um exemplo bem legal em duas épocas diferentes de duas características distintas do vórtice o núcleo que é o comprimento de coerência da ordem de 2 nanômetros a 50 nanômetros pode ser bem maior do que 50 nanômetros mas para supercondutores tipo 2 onde você tem vórtices essa é mais ou menos a escala 2 a 50 nanômetros e o lambda o comprimento de penetração que vai de 50 a 1000 nanômetros certo? esses números aqui são importantes porque mais na frente a gente vai precisar se perguntar se faz sentido a gente colocar vórtices para interagir com esquímios isso só vai fazer sentido se eles tiverem mais ou menos o mesmo tamanho então o que eu vou querer mostrar para vocês é que eles você pode encontrar uma faixa de materiais em que os vórtices e os esquímios tem tamanhos parecidos bom, então o vórtice se você pudesse olhar dentro do supercondutor aliás essa é uma imagem que eu acho que nunca foi feita pela dificuldade óbvia você teria que estar dentro da amostra para observar eles são na verdade tubos o vórtice ele é um tubo que atravessa o seu supercondutor de uma superfície a outra e normalmente ele vai ficar orientado na direção do campo magnético que você está aplicando então as imagens que a gente viu seria uma visão superior aqui desses tubos mas lá dentro eles formam esses tubos como é que se sabe disso por difração de nêutrons por exemplo você pode ver entre aspas a estrutura desses tubos aqui por técnicas de difração bom se você aplica uma corrente elétrica no seu material supercondutor aí você produz uma força de Lorentz que é proporcional à corrente e ao quântum de fluxo em uma direção que é perpendicular simultaneamente à corrente e ao campo essa força de Lorentz se não houver nada que impeça os vórtices de se moverem ela vai arrastar esses vórtices e se você tem campo magnético com uma certa velocidade você tem campo elétrico se você tem campo elétrico quando você aplica uma corrente aparece um campo elétrico você tem dissipação então os vórtices quando eles se movem eles dissipam energia e para as aplicações clássicas do supercondutor de condução de eletricidade sem dissipação de energia você obviamente quer evitar isso e tem várias formas de se evitar não é tema desse coloquio mas é só mencionando que é possível evitar o movimento dos vórtices nem sempre é desejável em aplicações como as que a gente vai falar hoje que o pinning prender vórtices não é uma boa a gente quer ver esses vórtices em movimento porque a gente quer que o vórtice carregue o esquirme que seja o transportador do esquirme então em algumas aplicações você não deseja isso em filmes finos esse grau de liberdade longilíneo ele pode ser praticamente desprezado ele vai ser muito menor do que o tamanho típico do vórtice e aí os vórtices vão se comportar praticamente como partículas isso para quem faz teoria e simulação computacional é ótimo diminuir grau de liberdade é sempre bom para você conseguir modelar de uma forma mais simples o seu sistema obviamente diminuir grau de liberdade quando os graus de liberdade são irrelevantes então no caso de filmes finos o grau de liberdade longilíneo aqui ele é irrelevante você pode desprezar ok? bom os vórtices eles formam uma espécie de matéria e você enxerga isso por exemplo com difratometria de nêutrons se você tem baixas temperaturas eles formam uma rede triangular como um cristal e você vê lá os spots de difração como se fosse difração de raio-x de um sólido por exemplo então seria um sólido de vórtices se você aumenta a temperatura isso para alguns materiais supercondutores supercondutores de alta temperatura crítica em que as flutuações térmicas são relevantes para o material então nesses tipos de materiais quando você se aproxima da temperatura crítica do supercondutor as flutuações são tão intensas que podem produzir o derretimento da rede de vórtices e aí você tem esses anéis no padrão de difração que são bem típicos de líquidos de fluidos então você perdeu a ordem translacional muito bem você pode ancorar os vós como eu havia falado os próprios defeitos no material podem produzir isso e uma aplicação só para mencionar uma pelo menos é o MagLev talvez seja a aplicação em maior escala de supercondutores seriam os trens que levitam sobre o campo magnético produzido por uma combinação de magnetos e supercondutores e a estabilidade desse trem tem a ver também com ancoragem de vórtices as linhas de fluxo elas ficam presinhas ali e garantem a estabilidade do trem bom os esquímios eles como eu falei para vocês tem muitas características semelhantes então por exemplo eles podem formar um cristal também como essa figurinha aqui só que o material magnético que suporta esquímios tem várias outras fases também tem obviamente a fase ferromagnética se você aplica um campo muito intenso esse material se polariza todo em campos muito baixos esse material ele tem essa característica de tender ao invés de ter um ordenamento espontâneo ele tende a formar espirais como essa figura aqui já já eu vou explicar porquê e no meio termo ele minimiza energia formando um cristal de esquímios e algo muito interessante do esquímio e aí é uma diferença em relação aos mortes é que você pode pinçar o esquímio introduzir o esquímio no interior do magneto sem precisar ele vir da borda ele pode simplesmente aparecer assim do nada e pode desaparecer também você pode pinçar ele para fora essa distinção tem a ver com o fato de que o magneto na verdade a magnetização é um campo discreto não é um campo contínuo enquanto que a fase do supercondutor é contínua então você não pode quebrar a simetria contínua então por isso você não pode criar um vórtice do nada mas com o esquímio você pode fazer só que existe uma barreirinha de energia associada e essa barreira de energia que dá estabilidade é o esquímio certo então você não vai ter esquímios sumindo e aparecendo o tempo inteiro a não ser que a flutuação térmica seja muito forte a ponto de você ultrapassar essa barreira de energia certo então o esquímio ele tem estabilidade topológica pero no útil se você comparar com os vórtice não é uma coisa garantida mas é bastante segura se você tiver uma temperatura não muito alta você garante que aquele esquímio vai estar por ali a não ser que ele encontre uma interface ele pode encontrar uma interface e ele desaparece qualquer que seja a temperatura o mesmo acontece com o supercondutor bom de onde é que vem essa tendência desses materiais chamados quirais de ter essas essas cambalhotas de spin a ponto de gerar aquelas fases espirais ou as fases de esquímio uma maneira bem simples de a gente enxergar isso é pegando aqui o Hamiltoniano de Heisenberg esse aqui é um Hamiltoniano bem clássico de Heisenberg com interação de troca entre dois espins e essa aqui é uma chamada interação de troca antissimétrica ou interação de Aloshinsky e Moria que são os camaradas que mostraram que essa interação pode existir em alguns materiais o que é que tem de interessante nessa interação DMI que a gente chama enquanto que a interação de troca tende a alinhar os spins porque aqui eu tenho um produto escalar entre o spin I e o spin J sinal negativo aqui fora então eu minimizo a energia alinhando os spins isso aí seria para uma interação ferromagnética se esse J for negativo eu vou ter um alinhamento antiferro mas vamos supor que ele é positivo então meus spins vão querer ficar paralelos o DMI o termo de DMI ele é proporcional ao produto vetorial entre os spins então esse produto vetorial ele é máximo quando os spins estiverem formando um ângulo de 90 graus então minha energia vai ser mínima com esse sinalzinho de menos aqui quando os spins estiverem formando um ângulo de 90 graus então existe aí uma competição um termo da energia que é alinhar os spins paralelamente e outro termo que é alinhar os spins é perpendicularmente um perpendicular ao outro tá então o meio termo disso aí é você ter o que a gente chama de canting que é o lento é o lento declive dos spins uma inclinação lenta e progressiva dos spins pode ser lento pode ser rápido também depende também da 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 relação entre o D e o J então comprimento característico de você flipar esses spins suavemente pode variar de acordo com esses parâmetros então a tendência desses spins é girar e eles giram e dão a cambalhota essa é a fase espiral que é essa fase aqui os spins eles estão aqui por exemplo em vermelho eles estão alinhados no eixo Z positivo e então invertem dão a cambalhotazinha vão pra baixo aqui e assim por diante ficam dando cambalhota tá essa situação aí das espirais é a campo zero tá se você coloca campo magnético você tem a tendência de que uma parte da sua amostra fique polarizada e a outra não então o sistema ele encontra uma menor energia justamente polarizando uma parte e a outra faz cambalhota e a forma que o sistema encontra de minimizar a energia é formando os esquirmes bom e aí tem vários tipos de esquirmes que podem aparecer normalmente se é dividido em duas classes são esquirmes do tipo block esquirmes do tipo neel isso depende de várias coisas depende de como está orientado o vetorzinho D da interação DMI depende de anisotropia tem vários termos aqui do Hamiltoniano que normalmente são importantes para determinar o tamanho do esquirmes como por exemplo termo de anisotropia o próprio a própria interação Zeman entre o campo magnético e os spins ela é importantíssima o tamanho do esquino depende a fase que você vai estar depende do campo obviamente em particular a gente vai estar interessado nesse tipo de sistema aqui em que a interação DMI é o que a gente chama de DMI interfacial em que o material magnético que seria essa parte cinza aqui está em contato direto com um metal que tem uma interação espinhórica muito forte com isso se no topo desse material magnético não tem nada ou tem um outro metal com outro tipo de interação aí você quebra a simetria então quando você são dois ingredientes para você ter o DMI interação espinhórica muito forte e uma quebra de simetria nessa interação aí nesse caso o vetor DMI ele é perpendicular ao plano definido entre os átomos vizinhos que vão interagir pelo DMI e o átomo logo abaixo no metal que tem esse acoplamento espinhórica muito forte então com esse DMI apontando saindo nessa direção aqui se ele está saindo para cá a tendência dos spins é girar em torno desse DMI desse eixo DMI então normalmente mas não é sempre como eu falei depende de vários outros fatores normalmente esse tipo de sistema aqui você vai ter esse tipo de skirmium em que você vai ter no centro do skirmium o spin vai estar apontado para baixo e quando você se desloca radialmente para fora esse spin dá uma tambalhota e vai para o estado ferromagnético dentro de uma escala de comprimento que é o que a gente chama de raio do skirmium bom aqui é sobre barreira de energia você consegue calcular essa barreira de energia então é só para mencionar que a barreira existe e é ela que dá a estabilidade aqui é uma pequena propaganda de um trabalho que a gente fez sobre barreira de energia para um skirmium em um material em que os spins se ordenam antiferromagneticamente é um material bidimensional que tem essa propriedade mas eu não vou focar muito nisso nessa palestra não tá bom se você variar aqui as camadas como eu falei as camadas metálicas com diferentes termos de acoplamento espinho da órbita e empilhar várias dessas camadas você consegue você consegue como é que eu usaria essa expressão tem uma expressão em inglês engineering então fazer uma tradução horrorosa aí você consegue engenharar o DMI a constante DMI e com isso você consegue ter skirmiums de tamanhos diferentes então isso tem sido feito inclusive nos últimos 4, 5 anos muita gente trabalhando com multicamadas com número de camadas que variando esse número de camadas você pode ter skirmiums de tamanhos diferentes e obviamente muita gente já tentando fazer as aplicações mesmo dos skirmiums como você produzir skirmiums como você ler transformar esses skirmiums em bits fazer a leitura então isso aqui é o conceito do que seria uma aplicação de memória para skirmiums isso aqui seria a realização experimental disso uma das primeiras realizações experimentais bom o skirmium ele tem o que a gente chama de efeito hall de skirmium que se você aplica uma corrente a corrente na verdade está aplicada da direita para a esquerda essa setinha aqui seria a corrente de elétrons o fluxo de elétrons normalmente a gente coloca o sentido da corrente elétrica como o sentido das cargas positivas o skirmium se desloca no sentido do fluxo de elétrons só que ele adquire uma força uma espécie de efeito hall uma força lateral e ele vai também à medida que ele se desloca para a direita ele se desloca para baixo isso aí a gente consegue entender bem hoje em dia se você supor que o skirmium é uma bolinha que praticamente não se deforma você pode simplificar bastante as equações do movimento do material magnético para a equação da coordenada do centro do skirmium e aí ela tem essa equação ela tem esses termos aqui essa aqui é o arrasto viscoso essa aqui é uma força externa se houver aqui é o arrasto viscoso esse daqui é a força devida à corrente elétrica e tem sempre tem esse fator essa força de magnus que está relacionada com o fator giromagnético do sistema essa força de magnus ela é sempre perpendicular ao movimento ao movimento relativo do skirmium em relação ao fluxo de elétrons então não tem como você se livrar disso aí ela pode ser mais intensa menos intensa mas ela sempre está lá bom você pode tomar proveito disso aí e de interfaces com DMI diferentes então você pode ter aqui você tem um DMI aqui você tem outro porque aqui eu tenho dois materiais metálicos com acoplamento de pinhota diferente também um trabalho do nosso grupo colaboração com o Milosevic você consegue guiar esses skirmiums você consegue manipular com pulsos de corrente você consegue ter um controle legal sobre o movimento dos skirmiums bom essa tabelinha aqui foi publicada em 2016 num artigo de revisão certamente já tem muito mais coisa já precisaria ser atualizada mas é só para chamar atenção aqui o seguinte você pode ter skirmiums com raio de um nanômetro apenas até raio de dois microns como nesse caso aqui então você tem uma amplitude de possibilidades bem interessante para supercondutores a gente tem interesse em coisas da ordem de alguns nanômetros se você tiver um supercondutor height c por exemplo que o comprimento de coerência é muito pequenininho 2, 3 nanômetros mas para a maioria dos experimentos talvez você vai ter interesse em coisas na casa de dezenas de nanômetros que são os filmes metálicos supercondutores nióbio chumbo também algumas ligas os supercondutores amorfos também que tem comprimento de coerência na faixa de várias unidades de nanômetros ou algumas dezenas de nanômetros e esses daqui são justamente as multicamadas magnéticas em que você tem algum controle aqui sobre o tamanho do esquema de 40 a 90 nanômetros se você brincar um pouco com o número de camadas e com alguns outros parâmetros do sistema bom para que estudar esquemios junto com vórtices bom se existe interação atrativa entre esquemios e vórtices você pode usar o vórtice para transportar o esquema isso pode ser interessante para algumas aplicações da mesma forma você pode também usar o esquema para manipular vórtices que é sempre algo interessante de se fazer uma discussão que vem surgindo já de uns 4, 5 anos para cá é que o vórtice em supercondutores com acopamento de pinórbita forte eles podem abrigar férmios de majorana e isso pode ser estabilizado por um esquemio e para quem é da área de computação quântica esse sistema esse férmio de majorana ele é muito importante para você fazer a computação quântica tolerante a ruído a falhas que é algo que é muito desejável para a computação quântica um dos principais problemas da computação quântica é que qualquer besteirinha ali você perde a coerência e esse tipo de qubit quântico ele é bastante resiliente a essas falhas então é algo que tem atraído bastante atenção não tem nada muito decisivo em relação a como você gerar esses férmios de majorana e como o vórtice com o esquema consegue de fato manipular esses férmios mas existe essa expectativa de ser um caminho interessante para controlar abrigar e controlar a férmio de majorana e possibilidade de você ter novos fenômenos resultantes dessa interação muito bem então como é que o esquema interage com o vórtice esse vórtice aí está de cabeça para baixo exatamente para produzir uma interação atrativa entre os esquemas se você tem um vórtice e um filme magnético polarizado para cima se todos os espinhos do magneto estão para cima o perfil o perfil de energia potencial que o vórtice vai enxergar é uniforme é constante então o vórtice não vai ter nenhum local preferencial é lógico que num sistema finito o vórtice vai querer ir para o centro porque tem os efeitos de borda mas se a gente esquecer os efeitos de borda o vórtice pode ficar em qualquer lugar agora se aparece uma excitação no seu magneto na forma de um skirmion o centro dessa excitação está apontada para baixo e aí você tem um vórtice apontado para baixo que vai atrair certamente pequenos campos magnéticos apontados para baixo então você vai conseguir minimizar a energia atraindo o skirmion em relação ao vórtice certo? isso para o caso em que o vórtice está apontado para baixo e o principal termo é o termo de acoplamento zeman entre os seus spins seu momento magnético e o campo produzido pelo vórtice e obviamente essa interação é mútua ela está aparecendo aqui no funcional de energia do skirmion mas o funcional de energia que a gente está minimizando aqui é conjunto skirmion com o supercondutor bom então o que a gente fez aí a gente calculou essa interação levando em consideração o campo do vórtice que eu vou já já mencionar como é que a gente calcula o campo do vórtice e todos esses termos aqui porque o campo ele influencia diretamente na interação zeman mas ele influencia indiretamente em todas as outras partes também porque o campo ele pode produzir uma deformação do formato do skirmion e se você deforma o skirmion os momentos magnéticos ali vão ficar diferentes então cada termo desse aqui vai produzir uma mudança na energia então a gente usou basicamente dois modelos aqui o modelo de micromagnética chamado Landau-Lieff-Schitz-Gilbert em que a gente descreve a dinâmica dos spins através dessa equação onde esse campo efetivo aqui nada mais é do que a derivada funcional dessa energia essa é a maneira mais completa de você descrever o sistema uma maneira mais simplificada de você descrever o sistema é você supor que o skirmion já tem um formato pré-estabelecido e que esse formato é fixo e aí nesse caso a gente usa a chamada equação de Thiel e foi a mesma equação que eu mostrei no slide anterior que torna mais transparente o efeito Hall de skirm bom eu não vou entrar nesse tanto detalhe assim tem uns detalhes técnicos interessantes aqui mas talvez para uma parte mais técnica que não é o caso a gente calculou o campo do vórtice sobre a posição onde está o filme magnético para diferentes espessuras do supercondutor então isso aqui usando uma teoria que já é bem estabelecida e com isso a gente calculou desculpem e com isso a gente inseriu na equação Landau-Lieff-Schitz-Gilbert para saber como o magnético vai se comportar diante desse perfil do campo magnético do vórtice então o que a gente está calculando aqui são as linhas de fluxo do vórtice colocamos o skirmium em uma posição distante do vórtice fixamos o skirmium e aí a gente calcula a energia depois a gente aproxima o skirmium calculamos a energia de novo e assim por diante até sentarmos o skirmium em cima do vórtice e aí a gente calcula a energia e assim a gente constrói o perfil de energia do par skirmium vórtice e aí a gente conseguiu obter essas curvas que dependem da espessura do supercondutor e para nossa surpresa tem uma funçãozinha bem simples que ajusta bem essas curvas isso vai ser importante mais na frente quando a gente for fazer simulações computacionais então essa aqui seria a energia e aqui a força de atração entre o vórtice e o skirmium outra coisa surpreendente para a gente foi que o pico de força está relacionada ao comprimento de penetração de London lambda ao invés do comprimento efetivo que normalmente você tem no supercondutor muito fino normalmente no supercondutor muito fino o comprimento que caracteriza as interações é o comprimento efetivo que é muito maior do que esse lambda mas como o skirmium está muito próximo do supercondutor ele sente o comprimento de penetração de London mesmo então por isso que o pico acontece próximo aqui do comprimento de penetração de London que tem poucos nanômetros tem da ordem de 50 nesse caso aqui eu acho que são 50 nanômetros esse pico aqui acontece em torno de 40 nanômetros então isso aí é interessante porque é uma interação bem localizada bom, aqui tem outro detalhezinho técnico que é importante é que se o seu DMI se o seu DMI é forte demais o vórtice explode o skirmium e aí você tem essa transição de primeira ordem em que isso aqui é o skirmium em cima do vórtice então o skirmium começa a aumentar de tamanho e a partir de algum ponto ele explode e se transforma numa bolha você obviamente quer evitar isso você quer que você transporte o skirmium com alta densidade por exemplo você quer que ele seja pequenininho então você tem que ter cuidado na hora de escolher o material o DMI não pode ser forte demais porque senão você explode o skirmium então no nosso cálculo a gente se restringiu a valores não muito grandes do DMI esse DC aí é um DMI crítico uma equaçãozinha que você consegue estabelecer para que DMI você pode ter um skirmium a campo zero ok então a primeira o primeiro experimento numérico aqui que a gente vai fazer não é só numérico tem analítico também né a gente conseguiu encontrar uma equaçãozinha analítica para descrever a dinâmica é o seguinte se eu aplicar uma corrente no supercondutor ou no material magnético o que acontece com o par então a gente supõe agora que a gente aprovou que o vórtice e o skirmium se atraem e tem um mínimo de energia quando um está sobre o outro tá agora a pergunta é se eu aplicar uma corrente no supercondutor ou no material magnético o que vai acontecer com esse par bom a resposta deixa eu adiantar um pouquinho aqui que é bem interessante mas eu queria adiantar um pouquinho a resposta é a seguinte depende da viscosidade do skirmium no magneto e da viscosidade do vórtice no supercondutor a viscosidade do vórtice no supercondutor essa constante aqui chamada constante de Bardin-Stefan tá e o do skirmium essa outra constante B aqui que é o tensor de dissipação tá então se o tensor de dissipação for muito grande ou a viscosidade muito pequena a viscosidade do vórtice é muito pequena a tendência é que esse ângulo aqui que é o ângulo do movimento do vórtice em relação à força de Lorentz seja zero tá então o vórtice vai se mover como se espera perpendicular à corrente que você está aplicando paralelo à força de Lorentz produzido por essa corrente agora se a viscosidade do vórtice for alta e o D baixo você pode ter um efeito Hall do par skirmium vórtice eu aplico a corrente no supercondutor e meço o campo elétrico tanto longitudinalmente a corrente que eu aplico quanto perpendicularmente tá e mexendo variando aqui no espaço de fase aqui da viscosidade e da força de Lorentz que eu estou aplicando eu posso ter diferentes situações do par se movendo primeiro tem a situação essa primeira situação aqui em que o vórtice vai embora e o skirmium fica para trás então você quebra o par tá então essas situações aqui CDEGH o par foi quebrado pela força de Lorentz tá foi embora e ficou para trás o skirmium é nessa região aqui abaixo dessa linha aí o par se move junto se move para sempre né obviamente até encontrar o final da amostra tá e o ângulo em que elas se movem em regime estacionário depende como eu falei aqui da viscosidade da razão entre as viscosidades tá e felizmente para esse caso foi possível calcular é analíticamente a força em que o par se rompe né que também é a função de todas as constantes aqui de viscosidade do vórtice tensor dissipativo parâmetro de Gilbert fator giromagnético né e também o ângulo Hall tá então é algo que você pode testar experimentalmente né se é um experimento de efeito Hall você pode detectar aí se o par skirmium vórtice é tá apresentando esse efeito e do ângulo Hall talvez você consiga estimar alguns valores em relação a essas constantes aí muito bem é então pra fechar finalmente coloco falar um pouco sobre resultados mais recentes nossos e não foram publicados ainda foram apenas submetidos e diz respeito ao problema de você ter muitos vórtices e muitos skirmes tá o que vai acontecer nessa situação que provavelmente é a situação mais corriqueira experimentalmente tá é muito mais simples você aplicar um campo que tem um monte de vórtices ali do que você ficar encontrando as situações em que você vai ter um vórticezinho isolado um único skirm isolado e colocar um em cima do outro tá então é o que acontece quando você tem essas duas coisas né de fato os experimentos pelo menos os únicos que eu tenho notícia até agora tá envolvendo vórtices e esquinas são dois um trabalho do início de 2020 publicado no início de 2020 que foi esse trabalho aqui de um grupo lá na Espanha publicado no Fiscal Review Applied e esse trabalho aqui publicado acho que em março desse ano que é um trabalho experimental mas tem envolvimento também do grupo teórico do professor Milosevic inclusive o Raí é um dos coautores desse trabalho o Raí fez as simulações micromagnéticas pra calcular o campo produzido pelos skirmes e o Milosevic junto com algum outro aluno dele que eu não lembro o nome fizeram a simulação de Guilherme Landau pra entender como vai ser a dinâmica dos voltas então esses dois trabalhos eles são interessantes porque eles mostram como os skirmes influenciam os vórtices no supercondutor mas em ambos os trabalhos até pelo fato de eles terem uma estrutura de multicamada muito alta na verdade a espessura total aqui nem é tão grande talvez sejam uns 20 nanômetros por aí mas comparado ao supercondutor que é bem fininho então o magneto meio que domina a heterostrutura se você considerar o magneto como a multicamada magnética e comparar com o filme supercondutor o magneto meio que domina então a abordagem teórica que foi usada nos dois trabalhos é a seguinte congela esses skirmes aí e vê o que acontece com os vórtices aí a pergunta que a gente se faz é a seguinte e se não existir esse domínio dos skirmes sobre os vórtices e se os parâmetros do sistema as viscosidades efetivas no supercondutor e no material magnético forem tais que um movimento de vórtices vai produzir movimento de skirmes e vice-versa então essa é a pergunta que a gente procurou responder primeiramente a gente está estudando o que acontece do ponto de vista estático de equilíbrio eu tenho aqui a minha esquerda uma rede de vórtices tenho aqui uma rede de skirmes se eu pego um filme supercondutor e coloco bem próximo de um filme magneto o que vai acontecer com a estrutura vai ser simplesmente uma rede triangular em cima da outra vão tentar se ajustar o que vai acontecer bom para abordar esse problema agora já com bastante conhecimento sobre como um vórtice interage com um skirmes como skirmes interagem entre si então um vórtice interage com um skirmes segundo essa lei empírica que a gente obteve que é uma lorentesiana quadrática a interação skirmes é aproximada por uma função de Bessa isso aí é trabalho de outros autores de 2015 se eu não me engano bem conhecido já e no filme fino os vórtices no filme fino supercondutor interagem segundo a interação de Pearl que é funções especiais complicadas mas que você pode escrever uma forma talvez mais simpática no espaço de Fourier bom e aí a energia total do sistema vai ter uma componente que não depende das posições dos skirmes e dos vórtices que são as autoenergias você vai ter um termo F0 digamos assim que eu estou não estou incluindo aqui nesse funcional e todos os outros termos correspondem a interações interações vórtice-vórtice skirmes-skirmes e skirmes-vórtice então é um problema em que eu tenho duas classes diferentes de partículas que interagem entre si e como o problema tem muito baixa dimensionalidade em uma das gerações todas as simulações a gente fez não só as simulações mas o cálculo também analítico que a gente fez se restringem ao plano é como se a gente tivesse duas camadinhas muito próximas uma da outra a gente sabe como é que essas duas camadas se conversam e a gente está simulando só os graus de liberdade dos skirmes nesse plano e dos vórtices nesse plano eventualmente um skirmes e um vórtice podem ocupar a mesma posição do espaço isso não é problema para eles porque na verdade um está no supercondutor outro está no magnete já nas primeiras simulações a gente observou algo realmente surpreendente então note o seguinte que esse esse yVs ele dá a natureza da interação se ela vai ser atrativa ou repulsiva por exemplo se o vórtice que é o caso mais comum o vórtice está apontado no eixo z no mesmo direção da magnetização de background do magneto porque eu aplico um campo magnético fora para gerar os vórtices e o magneto provavelmente vai estar polarizado de acordo com o campo externo que eu estou aplicando o skirmium ele vai ser antiparalelo ao vórtice porque a maior parte da amostra magnética vai estar apontada para cima e só o centro do skirmium que vai estar apontado para baixo então o skirmium na verdade vai ser repelido pelo vórtice essa é a situação mais comum a situação em que o vórtice atrai o skirmium seria uma situação mais estranha porque eu teria que colocar o magneto num estado remanente e aplicar o campo negativo para gerar os antivórtices e eles ficarem antiparalelos então a situação um pouco mais estranha mas ainda assim a gente simulou porque vai que você consegue fazer isso em algum material que tenha um campo coercivo maior ou alguma coisa do gênero então nós estamos abordando aqui as duas situações interações repulsivas que são as que a gente acha mais naturais e as atrativas por completeza então o caso à esquerda aqui é o repulsivo então isso aí é a animação da simulação muito bem então o que aconteceu aí foi uma separação de fase opa deixa eu voltar aqui agora ficou um pouquinho lento um instantinho pronto tenta pausar esse cara aqui bom estou com dificuldade de pausar o vídeo mas deixa eu executar esse aqui bom nesse caso aqui à esquerda os esquímios e os vórtices eles decidiram se separar de fato então você forma clusters de vórtices e os esquímios que são os circulos vermelhos eles ficam nos intestícios desses clusters já que agora apareceu aqui finalmente já que à direita onde eles são atrativos mesmo sendo atrativos eles decidiram formar um outro sistema que não um sistema homogêneo então você tem uma transição muito clara entre uma distribuição homogênea em que teria uma rede de vórtices e uma rede de esquímio para uma fase altamente heterogênea e em escala de comprimento mesoscópica em relação às distâncias entre os vórtices e os esquímios então a gente tentou entender primeiro buscar se isso acontece em outros sistemas então esse é um fenômeno conhecido de sistemas de partículas com interações não monotônicas como esse trabalho aqui do casal Raika acontece inclusive em sistemas de rede não necessariamente sistemas contínuos mas sistemas de rede também e a gente procurou para ver se esse tipo de fenômeno acontece em misturas em algum tipo de mistura já que a gente tem vórtices interagindo com esquímios em outras misturas se em outras misturas isso poderia acontecer e tem um trabalho em 2017 que mostra que isso acontece em misturas binárias carregadas você coloca um sal ali e esse sal ioniza e aí você tem as suas duas substâncias carregadas e é possível você formar essas estruturas lamelares e tubulares no caso é uma versão tridimensional do que a gente observou ali a gente fez um modelinho de campo médio que funcionou muito bem o modelo de campo médio é basicamente a gente pegar aquele funcional de energia jogar no espaço de Fourier transformar aquelas somas em integrais com densidades densidades o alfa e o beta que seria vórtices e esquímios então eu tenho alfa com alfa que é vórtice e vórtice beta com beta que é esquímio com esquímio alfa com beta que seria vórtice com esquímio e a estabilidade desse camarada aqui você pode fazer calculando a matriz Hessiana do seu sistema que é a segunda derivada do funcional em relação às densidades o ponto de instabilidade da fase homogênea vai acontecer quando essa matriz aqui deixar de ser positivo e definida então o determinante dela no exato momento que ela deixa de ser positivo e definida o determinante é zero e para garantir que esse seja o ponto de instabilidade que você está procurando você tem que igualar também a derivada a zero e esse asterisco aqui é o comprimento de onda que isso vai acontecer então o interessante é que isso acontece a separação de fase acontece para determinado conjunto de parâmetros e num determinado comprimento de onda que você consegue calcular então a gente conseguiu deduzir aqui a linha de estabilidade a partir dessa equação bem simplesinha e o comprimento de onda crítico o número de onda crítico K estrela nessa equação implícita aqui e aí aqui novamente são as simulações isso aqui é o resultado da minimização do funcional da energia já com todas as interações não é mais quanto médio aqui voltando para o problema de dinâmica molecular a transição de fase entre homogêneo e inomogêneo fica muito próxima da curva teórica que é tracejada e os comprimentos de onda os comprimentos de onda das microfases que aparecem dos experimentos numéricos também ficam bem próximos aqui da nossa teoriazinha de campo médio bom e aqui é um resumão aí das fases que a gente obteve então você pode ter essas fases lamelares lamelares intercaladas com clústeres bolhas e uma série de fases aí você pode explorar nesse diagrama tudo isso é bem interessante mas é coisa de teórico você dizer que essa constante aqui épsilon de interação entre o vórtice esquírmio e essa outra épsilon de interação entre o vórtice e o vórtice você tem liberdade de mexer de forma independente na verdade no experimento isso não é possível então a gente calculou a dependência na temperatura dessas constantes para poder fazer algo mais realista e aí a gente obteve que a curva de instabilidade num diagrama entre a razão entre essas constantes e a temperatura você está variando essa curva ela tem essa característica aqui se você cruzar essa curva tracejada de alguma forma você tem a transição de uma fase homogênea para uma fase não homogênea então essa simulação aqui que a gente fez já foi com algo bem mais realista onde a dependência na temperatura de todas as constantes envolvidas ela foi colocada corretamente e ainda assim a gente tem uma excelente previsão do modelo teórico em relação ao ponto em que a instabilidade vai acontecer então isso aí é interessante porque é algo que é possível de ver experimentalmente o problema é você ter realmente amostras de boa qualidade para você conseguir enxergar esse tipo de fenômeno muito bem então só resumindo a gente falou aqui sobre pares vórtices químio que eles tem uma dinâmica muito interessante o par esquímio vórtice isolado tem uma dinâmica bem interessante e você pode controlar tanto por corrente aplicada no supercondutor quanto corrente aplicada no próprio material magnético então você tem uma liberdade muito maior para transportar o esquímio usando o vórtice ou vice-versa o vórtice usando o esquímio na última parte aí da apresentação falei sobre matéria de esquímio vórtice que se você tiver um acoplamento suficientemente forte é um acoplamento que a gente calcula quantitativamente porque é uma interação magnetostática entre o vórtice e o esquímio então é algo que dá para calcular analiticamente até a intensidade dessa interação e a gente viu essas novas fases de esquímios e vórtices que resultam da interação entre esses dois sistemas eles sozinhos não apresentariam essas fases é necessário você ter os dois sistemas próximos e interagir entre si para você observar essas fases e aí próximos passos um possível caminho por exemplo fazer a parte de dinâmica o que acontece se você coloca esse sistema para se mover aplicando uma corrente será que essas fases vão adquirir uma outra forma será que você vai ter propriedades interessantes o ângulo hall como é que ele vai variar com a corrente que você está aplicando com os vários parâmetros que você está utilizando no seu sistema então enfim tem aí um mundo de possibilidades para seguir e a nossa expectativa é que a gente consiga colaborar com um grupo experimental que consiga de fato visualizar ter um sistema legal para poder visualizar esse tipo de fenômeno então é isso gente muito obrigado pela atenção de vocês e se tiverem alguma pergunta fiquem à disposição obrigado Clécio por essa apresentação é bastante instrutiva mesmo para aqueles que não estão iniciados na terminologia e nas enfim nas interações desses dois subconjuntos que tem vida própria mas que através desse trabalho que você está nos mostrando também interagem e podem criar uma uma variedade um novo subuniverso aí de possibilidades nós vamos naturalmente abrir para perguntas alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou um comentário Isaías por favor Isaías está com o microfone fechado parabéns Clécio pelo seminário a minha pergunta é a seguinte eu sei o tempo de vida do vórtex que ele se forma no supercondutor fica para sempre se você manter as condições qual o tempo de vida do esquilio depende daquela barreira de energia que eu falei lá no comecinho se você tiver uma temperatura bom um aspecto interessante dos esquilios é o seguinte a temperatura em que os esquilios aparecem em alguns materiais é a temperatura ambiente então na temperatura ambiente tem as situações em que o esquilio fica piscando realmente ele fica piscando diferente dos vossos os vossos estão lá o máximo que pode acontecer é se você aumentar demais a temperatura o supercondutor deixa de ser supercondutor e aí vira uma sopa mas no caso do espírmium se a situação térmica for forte o suficiente ele começa a piscar aparecer e desaparecer porque a barreirinha de energia que está com o espírmium ela não é tão grande quando você tem uma temperatura alta agora quando você baixa a temperatura do magneto a mesma temperatura do supercondutor aí é para sempre mas o que que estabiliza só eu me lembro da tua barreirinha de potencial mas o que forma aquela barreirinha ali a configuração de spins que estão eu não entendi o que forma certo é uma propriedade bom eu não posso também nem te responder da forma devida porque eu não entendo o suficiente disso mas existe uma propriedade chamada estabilidade topológica que é uma propriedade de sistemas desse tipo e essa propriedade ela ela deve ser respeitada se o campo for contínuo então se essa ideia de esquímio surgiu de física de partículas tá no caso de materiais magnéticos o campo não é contínuo ele é discreto então essa estabilidade topológica ela não é perfeita então resumindo né o que garante a estabilidade entre aspas do esquímio é essa tal estabilidade topológica é essa impossibilidade entre aspas mais uma vez de você desfazer uma estrutura topológica tá e pra você desfazer essa estrutura topológica no contínuo você teria que violar alguma constante fundamental da topologia que no caso é a carga topológica tá no material magnético real isso de fato acontece porque não é contínuo ele é discreto então por isso que existe a barreira se ele fosse contínuo perfeito essa barreira seria infinita espero que tenha ajudado a responder obrigado sim sem dúvida obrigado mais alguém gostaria de fazer um comentário ou colocar pergunta ou perguntas poderia eu Wilson fazer uma pergunta ao Paulo por favor Paulo ok obrigado Wilson tudo bom Clécio primeiro lugar te comentar pelo belo seminário e também pelo interessantíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no Recife em colaboração com o pessoal lá da Antwerp realmente é muito bonito isso aí é um trabalho que me interessa de certo em certo sentido sabe Clécio mas a minha vou te fazer uma pergunta específica nas tuas nos teus estudos tu supões que o número de esquímios no sistema magnético e o número de vórtices no sistema supercondutor é dado é constante não varia e tu tratas a interação entre os dois sistemas dada essa essa condição mas eu teria um pouco a curiosidade de saber a tua opinião um comentário a respeito da possibilidade de interação entre esses sistemas de esquímios e de vórtices no sentido em que por exemplo vórtices possam induzir esquímios ou destruir esquímios e vice-versa esquímios produzir vórtices então gostaria de ouvir um comentário teu a respeito desse tipo de interação em que o número de vórtices de esquímios possa ser alterado muito boa pergunta Paulo na verdade já tem gente trabalhando nisso a gente tem interesse nisso também de fato para a gente supor que o número de vórtices e o número de esquímios é constante e poder aplicar a teoria a gente teve que se cercar de um monte de cuidados então por exemplo o magneto ele tem que estar numa fase de cristal de esquímios ele tem que estar no meio dessa fase porque se ele se o esquímio for meta estável ou seja se ele por mínimo local tiver aquela barreirinha né ele for apenas um mínimo local esse esquímio ele vai desaparecer por exemplo se você aumentar o campo magnético por uma compressão dos vórtices na hora que os vórtices vão tentar se comprimir formar aqueles clusters você vai aumentar o campo local e os esquímios que estão por ali ao invés de se juntarem com os vórtices ou se separarem dependendo do tipo de interação eles podem simplesmente desaparecer inclusive foi uma discussão bem longa com os referidos do trabalho sobre isso então nesse trabalho a gente se cercou de cuidados para garantir que isso não vai acontecer né mas obviamente isso acontecer é muito interessante e uma fase que foi descoberta há dois anos atrás é que se você tem uma rede de esquímios esquímios mais gordinhos né parrudos só a rede de esquímios um cristal de esquímio e um supercondutor embaixo você consegue induzir uma rede de antivórtices embaixo dos esquímios e vórtices dos intestícios então a própria rede de esquímios ela vai estabilizar ela vai gerar vai induzir esses pares vórtices sem você aplicar campo nenhum sem você fazer nada isso aí vai aparecer foi demonstrado que energeticamente é favorável para esse sistema bicamada se organizar dessa forma se os esquímios forem bem graúdos bem grandes a ponto de serem capazes de fazer isso que você acabou de mencionar induzir pares vórtices e antivórtices o experimento que foi realizado aliás que foi publicado no início desse ano mostra sinais que esses antivórtices estão lá então nesse experimento do início do ano os esquímios eles são parrudos o suficiente são gordinhos o suficiente para induzir pares vórtices e antivórtices e eles conseguiram mostrar isso por experimentos de transporte você passa corrente se você tiver só vórtice você vai ter um sinal se você tiver vórtice e antivórtice seu sinal vai ser vai ser outro e você consegue distinguir então sim é bem interessante é muito mais complicado de modelar analiticamente porque envolve a taxa com que vai você vai ter criação e aniquilação de vórtice e antivórtice é um problema que a gente está tentando abordar usando uma ferramenta bem mais poderosa que é fazer realmente a simulação computacional de Guinness Burlandau junto com a micromagnética ao mesmo tempo as porções acopladas é algo que a gente está fazendo inclusive com o Edson Sardella e o aluno dele o Leonardo é uma simulação bem complicada que eles estão fazendo lá e já tem aparecido uns resultados bem interessantes mas ainda está muito no começo mas é algo que a gente tem muito interesse ok bom muito obrigado pela resposta mais uma vez parabéns pelo trabalho viu Clésio obrigado Wilson Margini Paulo você é sempre bem-vindo enquanto você não der sua palestra você vem aqui perguntar depois um dia você vai estar na vitrine e nós vamos perguntar tudo para você logo logo mais algum comentário uma pergunta Edson Sardella que está nos ouvindo quer contar alguma coisa sobre esses resultados não deixa para depois Clésio o Edson apareceu pode falar sim Edson eu não sei se vou falar com tanta propriedade como Clésio no momento uma das desculpa o telefone tocou aqui agora uma das coisas que a gente está investigando agora no momento é a situação em que você tem um esquímio no magneto que está sobreposto a um supercondutor então você coloca um um zero lá dentro do supercondutor e aí você aplica uma corrente no supercondutor e de tal modo que isso cria uma força de Lorentz vai fazer com que esse esquímio se movimente ou desculpa o vórtice e aí vai ter uma competição entre a força de Lorentz e a atração do esquímio com o vórtice tudo indica mas a gente não tem ainda resultados bons ótimos o movimento desse esquímio ele guia o movimento do vórtice o vórtice acompanha o movimento do esquímio isso é uma demonstração que há uma certa atratividade entre eles mas a gente está procurando por um ângulo hall bem acentuado por enquanto nós temos conseguido um ângulo hall ainda muito pequeno isso é uma questão de ajuste de parâmetros para conseguir um efeito hall bem nítido o Clássio talvez possa falar com mais propriedade sobre isso Obrigado são resultados bem interessantes porque é da simulação de Guinness e do Landau então não é aquela coisa do modelinho vamos supor que o vórtice é rígido que o esquímio também é rígido vamos colocar no infinito todas aquelas aproximações teóricas que a gente consegue ter equações mais simples para resolver e tal mas que na hora do vamos ver tem que saber qual é o efeito das interfaces tem que considerar qual é o efeito da deformação que vai acontecer no vórtice da deformação que vai acontecer no esquímio então essa teima está sendo tirada pelo Edson e Leonardo com essas simulações muito bem feitas muito complicadas porque é tridimensional a interação entre esses dois caras é no espaço tridimensional via cantos magnéticos é uma simulação realmente muito complicada que até onde eu saiba ninguém faz isso no mundo nesse momento talvez esteja tentando mas não tem nada publicado sobre isso ainda que bom eu tenho ainda o Michael aqui levantou a mão ele quer falar com vocês Clássio deixa eu te perguntar seguinte quando você por exemplo apresentou alguns resultados experimentais e dessa dificuldade de se fazer isso experimentalmente o pessoal tem a minha primeira pergunta eu não conheço os artigos as únicas imagens que eu vi foi essas que você mostrou o pessoal tem usado quais técnicas para observar isso é aliás minha primeira pergunta eles tem usado alguma técnica para observar MFM ou tem alguma técnica específica que eles tem conseguido fazer isso pelo menos nesses dois papers bom nesses dois papers no primeiro paper que eu mostrei era era MFM se eu não falho a memória está extremamente lento quando está rodando o MFM tudo fica mais lento aqui no computador mas enfim acho que é para trás né agora para visualizar os skirmions as técnicas que tem sido usadas são aquela microscopia Lorenz que é um negócio fantástico acho que só tem no Japão e na China e sei lá em poucos lugares tem esse troço aí o Japão tem há muito tempo que as primeiras visualizações de vórtices em movimento em tempo real foram feitas por essa técnica no microscopio de Lorenz então isso tem muito usado tem aqui né tem a microscopia de finalamento realizada por espinha alguma coisa assim que a pontinha de prova lá você introduz uma corrente de espinha aí com isso eles conseguem mapear os spins realmente isso é o pessoal do Weingarten que não consegui pronunciar o nome do sujeito o cara lá da Holanda deixa eu ver se eu acho então já falei MFM MFM você consegue ver esses skirmions bem grandes né de 50 a 100 nanômetros né skirmions pequenininhos nanômetros aí tem que ser STM né ou a microscopia Lorenz é isso que o pessoal tem feito agora no artigo nesse outro do Fiscal Review Letters desse ano se não chega no Fiscal Review Letters desse ano a imagem foi feita só pra ter uma ideia da distribuição de skirmions tá mas é o experimento mesmo que mostrou que tem antivortes e tal é um experimento de transporte é eu esse segundo eu percebi lá tinha medida de transporte mesmo talvez pulso de corrente né porque se você aplicar uma corrente no tempo o filme é muito fino e aí né você tem efeitos térmicos né então normalmente pulso de corrente e aí medindo a voltagem você sabe se é só voz se tá movendo se é antivortes também entendi então são basicamente essas velhas técnicas certo essa imagem aí por exemplo tá aparecendo agora é só pra dizer ó tem skirmion aí agora a física do problema vortes com skirmions são as velhas técnicas conhecidas aqui você tem curvas de magnetoresistência por exemplo provavelmente com ppms aqui é algo parecido também né agora aqui ele também permite a magnetização né em cima é corrente embaixo é magnetização corrente crítica né e tem largura da do ciclo de esterese então são medidas convencionais agora você precisa também é assim você tem um material magnetoquiral tem um monte de coisa ali às vezes coexiste os skirmions com as fases espirais você não sabe que ele tá ali e por isso que esses caras fazem as imagens antes pra mostrar nessa temperatura a gente vai ter isso agora na situação que a gente tem interesse em que o supercondutor influencia também o magneto aí do ponto de vista experimental é bem mais desafiador porque o que eles fizeram foi tira a imagem antes assume que é isso que vai acontecer o magneto não vai mudar e aí a gente vai fazer interpretação das medidas macroscópicas com base nessa informação que a gente obteve mas quando a gente estiver interagindo talvez não seja mais aquela situação que tá lá porque os vórtices já modificaram a estrutura de spins do magneto então eu não sei é um desafio para os experimentais o meu objetivo é mostrar que não é tão simples assim essa interpretação que eles estão fazendo entendi não, beleza só para ter uma ideia o grande problema que eu vejo para a gente ou a técnica que a gente está acostumado que é magneto-ótica é realmente essas dimensões nanométricas para a gente é muito distante e o que a gente consegue é acima de micron na verdade vários microns de resolução mas ainda acho que nesses problemas aí você chegou a falar que o pessoal tem conseguido fazer Skirmium com micron de tamanho microns alguns poucos microns mas ainda talvez nesse sentido de aplicação também você perde um pouquinho aquela história de você ter um ente muito pequeno para guardar informação por exemplo isso e nessa interação com vórtices é importante que o Skirmium seja grande demais porque senão você vai ter um Skirmium brigando com um monte de vórtices ao mesmo tempo você não tem a coisa um a um talvez fique mais difícil a dinâmica desse sistema porque como você está falando não é um a um vai ser um contra muitos e cada vórtice dessa interação vai interagir com um pedaço diferente do Skirmium porque ele não é homogêneo mas olha eu tenho certeza que isso desafia nos próximos dois anos nós vamos estar nos equipando para enxergar essas coisas numa pelo menos essa é a meta numa escala menor eu queria agradecer mais uma vez a todos que acompanharam aqui muito especialmente ao Clécio pelo belíssimo seminário pelo trabalho interessantíssimo que estão realizando e convidá-los para prestigiar também na próxima semana o colóquio que vai ser dado pelo Antônio Marcos aqui conosco estaremos de volta aqui na próxima semana e aí e aí e aí